Música O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade Nós vamos mostrar mais um acidente trágico Que aconteceu na altura do quilômetro 311 da SP310 A rodovia Washington Luiz Bem próximo da entrada da antiga Citrovita Ali pela Cal Fischer, ali é o quilômetro 309 Dois quilômetros sentido São Lourenço do Turvo Foi onde aconteceu o acidente Eu conversei com o motorista do caminhão Eu vinha sentido Araraquara, São José do Rio Preto O veículo vinha de São José do Rio Preto sentido Araraquara Ele evadiu a pista e colidiu na frente do veículo Não dá nem tempo de fazer nada? Não deu tempo, eu acho que a pessoa perde a noção Já firma o volante Só segura para não ter o impacto mais leve Mas não tem jeito não Depois que acabou acontecendo a colisão Ainda o Fusca foi arrastado por um certo período Não dá tempo de brecar, né? Não, não tem Eu estava comentando até com o policial Eu acho que, assim, ele faleceu Mas teria sido pior se eu estivesse com alta velocidade Que nem foi constatado ali Que nós deu uma olhada no tacógrafo 75 por hora Então o impacto foi um pouco menor O que ocorreu mais aí eu acho que foi devido O impacto frente a frente Veio efetuando jogar ele, eu acho, fora do veículo E não tive nem coragem de ir lá ver E ver o que vai acontecer agora, né? Aguardar O senhor estava indo fazer alguma entrega? Estava indo descarregar num parceiro Que a gente puxa ali para São José do Rio Preto Aconteceu isso aí, já Deixou a gente sempre fazer sem noção, sem ação, né? Vamos ficar perdidos Três, 12 anos de profissão aí Graças a Deus nunca aconteceu nada E o dia que acontece um negócio desse Deixa a gente sem os pés no chão São imagens realmente impressionantes Nós evidentemente não colocaremos a imagem do corpo Do José Santana Elias Ele que é morador de Tirapina Tem 57 anos Tinha 57 anos E faleceu nessa situação Conversava eu com os policiais rodoviários Notadamente o soldado Mattioli Que nos dizia que Independentemente do fato de ele estar ou não Com o cinto de segurança Já que ele foi atirado para longe do veículo E provavelmente estava sem O cinto de segurança Se ele estivesse com o cinto de segurança Pelas imagens que você está vendo aí Fatalmente ele teria morrido também Porque o carro ficou preso Embaixo do caminhão São cenas fortes O que aconteceu desse acidente logo pela manhã Por volta de 15 para as 6 da manhã E a suspeita principal Da polícia rodoviária Bem como dos peritos Que conversaram conosco Eles não gravam entrevista Mas conversaram conosco A possibilidade mais A princípio A mais próxima de uma realidade É que ele teria dormido ao volante Triste acidente Que a gente mostra para você Mais uma vez Um acidente dessa natureza Aqui no Portal Processo Fábio Pereira Para o Boletim Informativo Do Jornal Processo 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 Obrigado.